A cerimônia de lançamento da Secretaria de Transparência aconteceu no Salão Nobre da Câmara. O novo órgão terá a missão de promover a cultura da transparência na Casa, como destacou o secretário-deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. A decisão da Câmara dos Deputados ao instituir essa Secretaria de Transparência é aperfeiçoar ainda mais as ferramentas de transparência, os instrumentos de transparência, organizar, catalogar as informações e disponibilizá-las decodificadas para que o cidadão comum possa compreendê-la, possa processá-la e de forma que o trabalho do legislativo possa ser efetivamente acompanhado pelo cidadão. O secretário de comunicação da Câmara, deputado Fábio Choquete, falou sobre a importância da iniciativa. O mundo realmente mudou. Foi provado nos últimos anos no Brasil que o que vale hoje é a transparência. E nada mais justo que uma casa que é a casa mais importante do país e que trabalha com muita transparência já, levar isso para o brasileiro e mostrar para o brasileiro realmente o que acontece aqui é um livro aberto e não tem conversa atrás da porta. A Secretaria de Transparência terá como missão principal assegurar o cumprimento aqui na Câmara da Lei de Acesso à Informação, ou LAI, que está completando oito anos. A LAI criou dispositivos que possibilitam a qualquer pessoa exigir informações de órgãos públicos sem a necessidade de justificar o motivo da solicitação.